Se hoje a gente tem acesso a todas as informações do mundo aqui na internet, por outro lado, a internet e os algoritmos são um enorme instrumento massificador, ainda que aparentemente crie segmentos, mas nos coloca nas bolhas, e as bolhas ocupam o espaço de uma massa. Sem perceber, cada vez mais reativos, cada vez menos racionais, a gente vai se entregando a uma condição de massa, achando que está brigando contra o sistema, que está construindo um país melhor, ou que está falando de Deus, ou coisas do tipo, quando na realidade a gente só está ocupando o espaço dentro de uma bolha, e essa bolha no espaço mais amplo dentro de uma massa. Aliás, essa é uma das minhas críticas que as pessoas às vezes têm dificuldade de entender. Você pode estar falando o discurso A e eu posso estar falando o discurso B, e a gente pode estar se atacando. Aparentemente, na superfície, somos antagônicos, mas olhando de uma maneira mais macro, mais distanciada, mais racional, a gente está ocupando o mesmo espaço. Apesar dos discursos aparentemente antagônicos, a política é um claro exemplo disso, mas ainda assim o mesmo espaço que gera nas pessoas o mesmo sentimento. a gente está ocupando o mesmo espaço.